O carro envolvido em um acidente na madrugada desta quinta-feira ficou bastante danificado. É possível ver que o airbag foi acionado e segundo o que foi apurado pela reportagem, a vítima saiu do veículo pelo vidro traseiro. Como pode ver, a porta ficou toda entortada. O carro já foi recolhido para a perícia. No calçado da vítima, estão dentro do carro. Como você pode ver, a frente do veículo ficou toda destruída. E ele teria saído pelo vidro traseiro. Lázaro Júnior para a Folha da Região.